E você que é de São Carlos, quer fazer um happy hour em um lugar diferente, mas para os homens, né? O bairro do... como que é o nome aqui, João? Bairro do João. Bairro do João, do João, né? Estela Fagar. Aqui no Estela Fagar. Como que é o nome dessa rua? Avenida João de Lourenço. Avenida João de Lourenço, que número? 415. Ô, João, aqui no bairro você tem um monte de ferro velho, coisa usada. O que você faz aqui? A gente coleciona, a antiguidade. Mas você não está revendendo aqui? Não, só colecionando. Então é um lugar diferente para você fazer um happy hour? Fica todo mundo de São Carlos, mas a parte masculina, né, João? Não, o feminino também. Pode vir feminino também, para um happy hour legal. Tranquilo. Então fica o convite aí. Gente, e continuando aqui no bairro do João, o que eu vou fazer é o seguinte, eu adentrei para dentro do bar. É o seguinte, eu adentrei para dentro do bar para conhecer o bar. E vamos falar com um dos clientes dele. Como que é o seu nome? Fred. Fred, fala para a gente, aqui no bairro do João, que tem esse todo preconceito, pessoas até de outras cidades, esteja onde estiver. A pessoa olha o bar e fala, ah, lá é boteco. O que exatamente tem aqui no bar? O que nós vamos encontrar num boteco desses aí? Que tem aqueles botecos que tem mais pingas, essas coisas, e aqui pelo que eu vi não é esse estilo dele, né? Bom, boteco é sentido assim, não só de vender pinga, ou vender cerveja, whisky, o que seja. Na verdade entra no boteco, quem quer entrar, né? Você vai pedir alguma coisa para beber e você vai ter. O boteco, na minha concepção, do pessoal que frequenta esse boteco aqui, boteco é aquele, para mim, é carinhoso. É onde você vem, você fala de tudo, você conversa, você fala de política, você fala de problemas, você... O povo que frequenta aqui é constante? É. É basicamente um clube, seria isso? É isso, isso. Não que foi criado, mas aconteceu, né? Aconteceu. Então, você sai da sua casa, você tem essas bebidas na sua casa. Mas você vem aqui porque você quer ver o pessoal, tentar o jogo, trocar informação, olha, aconteceu tal coisa, ali o preço está melhor, aqui, você vê, vamos fazer isso amanhã. Olha, aquele político não está bem, você tem que pensar o que você for botar naquele cara. Então, isso aqui é uma cultura. As mulheres não entendem assim, né? Aqui no Brasil, né, gente? Vê só um pouquinho mais para cá que está saindo da tela ali. Aí, tudo bem. Não, é, assim, as mulheres é quando o homem vai com o boteco, né? Mas não é melhor, a mulher não gosta porque ela fica lá com a novela toda dela? Que, por exemplo, agora são oito e meia horas da novela, a TV é dela da novela, o maridão vai querer ver jogo. E hoje está passando jogo na televisão, então vocês estão vendo o jogo e a mulher está tranquila lá com a TV. Não seria esse um dos motivos que o brasileiro tanto tem o hábito de ir no boteco? Não. Então, o jogo é só uma desculpa, mas assim, não é, ele não é, é assim, vamos dizer assim, prioridade. Se não tiver jogo, eu vou vir no boteco de qualquer forma, entendeu? Não é só por causa do jogo. A gente vai fazer as coisas que a gente gosta dentro do boteco. O que que é? É a conversa. O que eu digo sempre para a minha esposa. Eu vou lá para conversar. Pô, mas você tem a bebida aqui? Não. Eu quero conversar com os meus amigos. Quero trocar informação. Você sabia que as grandes revoluções do mundo nasceram dentro de taverna? E, naquela época, não me pergunte o que ano agora, porque eu não vou saber te dizer, mas naquela época, né, cara, taverna é o boteco de hoje. Então, eu já tive informações de clientes aqui dentro, eu já tive... Tempecha até negócio aqui dentro, faz amizades, né? Claro, claro. E outra, você vê o Sr. João, né, que é uma pessoa de respeito, uma pessoa que eu gosto muito, do jeito que ele começou isso aqui. Isso aqui, galera, é uma coisa assim, que veio de base, veio de baixo, veio sendo construído, ele pegando aqui, correndo atrás ali, mexendo ali, acertando aqui. E aí, acaba sendo um lugar onde me dá um prazer, depois que eu acabo o meu dia de trabalho, entendeu? Então, é destrutivo? Não. Tudo é destrutivo e tudo não é. Depende muito de como você faz e como você procura isso aí. E eu até achei legal fazer essa matéria aqui pelo seguinte, que fica a dica, que tem muitos zonas de botecos e botecos. E aqui o João conseguiu fazer uma coisa diferente. Sim, sim, sim. É uma coisa agradável, tipo, vamos falar assim, um clube que você... É. É um hábito que você vai, os amigos e tal. Eu digo clube porque, o que a pessoa vai fazer no clube? Confraternizar com os amigos. Você não tem o esporte aqui, mas o esporte que tem aqui é o levantamento de copo. Mas cada um no seu. Conversa, gozação, brincadeira, entendeu? O time do Mi lá perdeu de seis, de nove. Agora, Priciana, agora nós vamos arrumar três patrocinadores pra eles. Uns três quebrados, mas tudo bem. E tudo aqui no boteco que estão fechando. É, o boteco do seu João. A discussão do jogo do campeonato amador e tal, é tudo aqui que é feito. Tudo aqui, rola tudo aqui, entendeu? Não tem problema nenhum. Quando entra algum problema, todo mundo se junta e evita. E quer dizer, resolve, não deixa acontecer. Então, veja. É uma forma de você ter prazer. É uma forma de você se descontrair. É uma forma de você se recarregar. Porque o dia de amanhã, não importa a sua profissão. Qualquer que seja, qualquer que seja, toda ela vai ser desgastante. E aí você sabe, né? Tudo que você ganhar, você vai acabar gastando aí. Bom, vamos lá. É, na situação que tá hoje, tá, né? Assim, só tem que gastar com coisas básicas que deveriam ter vindo de graça. Mas tudo bem, vamos levar pra esse lado. Então, o boteco, ele é, veja, bem construído e bem, assim, conduzido. Vamos dizer isso aí, conduzido, tá? Então, assim, ele é uma forma de você extravasar. Entendeu? E você... Ó, tá saindo da filmadora de novo. É, é. Tá escorregando da terra. É, tô indo embora, cara. Porque você tá... Mas é um lugar pra extravasar. Basicamente, você dá o teu reset aqui. Você vai pra casa, dorme, você acorda zerado no dia seguinte. Porque começa aqui teu desligamento, assim, então... Totalmente. E esse boteco do seu João é o que eu adotei. Você pode adotar outro. Quem é de São Carlos, eu tô deixando os créditos do bar do João aqui, se quiser comparecer. Ou você que tá na sua cidade, ou até quem tem bar, que sirva, que sirva, de exemplo, falar, ah, vou montar um negócio assim, mais voltado pra isso. Uma televisãozinha. Aqui em São Carlos, eu já filmei alguns bares aqui. Que nem o Samba e Pagode lá, parece uma boate lá dentro. Um clima legal. Um baita clima legal. Daí eu fiz os pi lá na voz, não tem problema que eu te cortei. Mas é um clima legal, são lugares alternativos. Porque eu desconhecia esse ambiente, eu não conhecia por dentro, eu passava só por fora. E a hora que eu comecei a entrar, eu vi que não era nada daquilo que eu pensava. Não tem aquele preconceito, aquela coisa assim. E fica o convite também, um dos objetivos de vir aqui, primeiro, a esposa, na hora que vem, ela fala, ah, a hora que eu vou lá, tá tudo comportado. E eu digo, eu já vi aqui, tá bonitinho, estão realmente comportados. E se as esposas quiserem mostrar lá do Deus, ou quiser fazer, o programa tá aberto. Os meus contatos estão aí, eu vou deixar agora. Então, aí meus contatos, você pode entrar em contato, quem quiser. Ou se não, até entra no YouTube, o vídeo tá lá, eu deixo os comentários. É só comentar no YouTube, no site. Onde quiser, pra entrar em contato, a gente mostrar outros pontos de vista. Outros pontos de vista, porque isso daí é legal de ser mostrado. E é um lado B, assim, da sociedade, que a gente não encontra por aí. Isso que eu tô achando legal de cavocar, e a gente mostrar a fundo. Aqui, o João, por exemplo, você entra, parece... Eu gosto bastante que o programa Zé Mara, quem patrocina um dos meus... Um, não, a primeira patrocinadora que me ajudou pra caramba, é o Brechó da Rose. Por quê? Porque eu tenho figurina inteira lá no Brechó. Eu quero uma camisa amarela, uma rosa, eu vou lá, eu sempre tenho. Eu consigo pegar, usar, uso e devolvo, não preciso gastar dinheiro, comprar nada. E aqui, o bairro do João tem mais ou menos esse clima. Ele começou a fazer coisas usadas, ferro velho, e tá bem um clima legal, assim. Hoje eu encontrei ele, ele tava com um relógio de ponto que ele tava mandando consertar. Ele falou, ele falou. Que até brinquei, falei, é, você vai fazer com os teus clientes lá, eles vão picar ponto a hora que for lá. Sei lá o que que vão fazer, né? Mas, ô, senhor João, ele é uma pessoa muito trabalhadora e muito criativa, né? Ninguém, aqui no bairro, e em cidades, porque eu sou representando comercial, eu viajo, tá? Eu não vi isso. Isso aqui foi somente montado por ele. Quem tá em outra cidade... Ele montou isso aqui. Não tem muito ainda, mas, olha, gente... Na ideia que ele te falou do que... Eu conheço ele, do que ele tá querendo fazer, vai ficar um negócio legal. Quem tá em outra cidade, quiser entrar em contato, venha pra cá, conheça. E tira ideia do João de montar um igual na tua cidade.